NASCAR DUEL DE CORREDORES Bem vindos a primeira luta de duelos de corredores de NASCAR Essas são as regras REGRA MEU 1 Então esses corredores são da era de 2000 Isso quer dizer que estamos só usando corredores da época REGRA MEU 2, não vão ser corredores de ciclos Finalmente REGRA MEU 3 Escudem-se para o design power-ups No nosso primeiro duelo Jeffy Goddard vs. Mark Martin SINGER ONGERS OURA TIER 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL